Vamos fazer uma homenagem sentida e muito saudosa ao nosso querido Portugal, ao nosso beijo, ok? Então vamos cantar o internacional com todo o tanto que vamos fazer com o Brasil. Mais uma portuguesa aqui. 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 O Pai, sente-se a vós, dos teus igrejas a vós, que há de virar a vitória, as armas, as armas, sobre a terra e sobre o mal. O Pai, sente-se a vós, que há de virar a vitória, os teus igrejas a vós, que há de virar a vitória,